Deus abençoe você e a toda a sua família. Nós somos o grupo do Pastor Online aqui de Honduras, em Centro-América. E nesse momento estamos para atender a todas as pessoas que estão precisando de uma ajuda, de uma palavra, de um conselho. Nós nos unimos a centenas de pastores no mundo inteiro para atender você. Não importa aonde você esteja, nós estamos à sua disposição. Porque a nossa satisfação é a sua realização. Entre agora, pastoronline.com e fale conosco.